E recebereis poder 13 de janeiro O vinho novo do reino Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos capítulo 2, verso 22 Necessitamos estar constantemente enchendo a mente com Cristo e esvaziando-a do egoísmo e do pecado. Quando Cristo veio ao mundo, os líderes dos judeus estavam tão impregnados de farisaísmo que não podiam aceitar seus ensinos. Jesus os comparou aos odres enrugados que não estavam em condições de receber o vinho novo da vindima. Ele teria de encontrar odres novos para colocar o vinho novo de seu reino. Foi por isso que se afastou dos fariseus e escolheu os humildes pescadores da Galiléia. Jesus foi o maior mestre que o mundo já conheceu e escolheu homens a quem poderia educar e que tomariam as palavras saídas de seus lábios e as transmitiriam ao nosso tempo. Assim, por seu espírito e por sua palavra, ele quer educar-vos para sua obra. Com igual segurança, à medida que esvaziardes a mente da vaidade e frivolidade, o vácuo será preenchido com o que Deus espera concedervos, seu Espírito Santo. Então, do bom tesouro do coração, tirareis coisas boas, preciosas gemas de pensamento e outros captarão as palavras e começarão a glorificar a Deus. Então, a mente não estará centralizada no próprio eu. Não estareis ostentando a vós mesmos, nem fazendo o que determina o próprio eu. Mas vossos pensamentos e afeições permanecerão em Cristo e refletireis em outros o que brilhou sobre vós do sol da justiça. Cristo disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37 Esgotastes a fonte? Não, pois ela é inesgotável. Assim que sentirdes vossa necessidade, podeis beber e tornar a beber. A fonte está sempre cheia. E havendo uma vez bebido dessa fonte, não procurareis saciar a sede nas rotas cisternas deste mundo. Não buscareis saber como podereis encontrar o maior prazer, divertimento, riso e folgança. Não, porque tendes bebido da corrente que alegra a cidade de Deus. Então, vossa alegria será completa, pois Cristo será em vós a esperança da glória. Amém. 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 Amém.